Eu vou ter que pegar isso aqui e levar uma caixa de lâmp... Ai, eu tenho que colocar as lâmpadas também, porque não tem lâmpada nesse lugar, mano. Que maravil... Antes de começar o vídeo, eu queria fazer um anúncio pra vocês. Na verdade, eu queria dar os parabéns. Eu queria dar os parabéns à Lorena, minha namorada. A melhor pessoa que entrou na minha vida. E hoje, dia 25 de março, é aniversário dela. E eu quero dar os parabéns pela pessoa maravilhosa que ela é. Dar os parabéns por ela ser ela. E ela ser uma pessoa tão incrível. E que entrou na minha vida e fez com que eu me sentisse tão feliz. Então, parabéns, meu amor. Hoje é seu dia. E você é muito, muito especial pra mim. Eu amo você. Aparentemente, eu sou um investigador paranormal. E eu resolvi me trancar dentro de uma escola abandonada na Rússia. Pra tentar encontrar atividades paranormais. Tá, já que meu inscrito pediu pra eu vir aqui. E investigar a escola, né? Pra ver se tem algum tipo de atividade paranorma. E caralho, eu consigo futucar nisso, mano? Porra, o jogo é realista, mano. Eu consigo bater nas pallets e quebrar. Sem precisar de um pé de cabra. Adorei esse jogo. Nota 10. Pra mim, nota 10. E vocês sabem que eu não vou sentir medo do jogo. Então, a gente une o útil ao agradável. Uma vez que você, o seu youtuber favorito de todo o YouTube, não vai sentir medo do game, mano. Olha a sua florestona lá atrás, filho. Tá como? Nós tá como? Eu tô sentindo que esse jogo tá um pouco escuro, tá ligado, mano? Tá. Eu consegui, talvez... Olha só o que tem aqui, ó. Uma bonequinha russa, mano. Toda vez tem essas bonecas russas estranhas no jogo desse brother, velho. É incrível. Eu consigo abrir essas pallets aqui? Não. Não consigo puxar, mano. Ó. Máscara de gás. Aqui, essa escola tá como? E tem esse boneco aqui. Eu acho que esse boneco é boneco. É o brother. É o desenvolvedor, mano. Tem alguém dormindo aqui? Ai, caralho! Tá. Ele falou assim, ó. Talvez tenha alguém aqui, mano. Quem é que tá dormindo aqui? Vocês não estão escutando? Não é isso aqui que tá dormindo, mano? É a Vanny do FNAF, porra, que tá dormindo aqui? Ai, é um gato! É um gato! Hello, gato! Tudo bem? Eu pensei que era esse boneco aqui que tava dormindo. Bom. Aparentemente fez barulho aqui, mas parece que tinha alguém aqui morando aqui, né? Tá, eu vou ter que voltar porque, enfim... Há algum barulho. Rapaz! Tem alguém... Tem alguém tentando entrar aqui. Oi! Irmão, tranquei pra gravação. Se arrasou, viu? Queria falar nada não com você, mas... Olha só, eu peguei um fusível que tava bagaçado, mano. E não tem energia no lugar. Aqui, a minha câmera. Eu lá sabia de nada, irmão. Aqui é o quê? Eu não sei o que que é isso aqui, não, mano. Isso aqui é um massa de cigarro. Ah, não. É um dicionário em inglês. É russo e inglês. Eu não sabia que tinham essas coisas aqui, não. E tem a minha mochila, mano. Ah, então eu... Agora eu consigo ler coisas em russo, né? Aqui, ó. Novo sucesso no espaço. Isso aí, possivelmente, era uma escola que foi abandonada depois da Guerra Fria na Rússia, né? Não. Olha só, tô dizendo a Vene do FNAF ali, Security Bridge, mano. Tô dizendo que tem escrito o que aqui? Ah, não jogue lixo na pia. Você não tá olhando pra mim, não, né, seu porrinha, não? Tá. São coisas básicas. E aí, bonecote? Tudo bem? Rapaz, esse boneco tava jogado lá. Eu pensei que era ele que tava dormindo, tá ligado? Aí, tem nada aqui. E aí, boneco? Ó, tem um negócio aqui, na verdade. Tem uma foto de um arco de madeira, mano. De uma estrutura de madeira. Eu lá sei o que é isso. Não faço a mínima ideia, mano. Só não pode me dar um jump scare, hein, Coelhovski? Tô contando com você, meu nobre. E tá, aqui não tem nada, mano. Tem uma foto de um arco de madeira do lado... Olha só, tem um isqueiro. Oh! Tá, o isqueiro tá vazio. Como é que eu ligo? Como é que eu acendo o isqueiro? I? L? Eu não faço a mínima... Ah, eu devo usar pra alguma outra coisa. Tipo, fazer uma fogueira, né? Eu fico escutando barulhos aqui, nesse lugar, mano. Ah, e o que é isso aqui que tá escrito em russo? Ah, o canto dos parentes. Beleza. Eu vou ter que, possivelmente, achar um fusível, mano. Eu ia chamar fusível de difusor. Eu já tô ficando com medo desse jogo, velho. Porra, do nada o covo... Rau, rau em mim. Vocês estão achando que eu tô brincando com vocês? Não é engraçado essa porra, não, mano. O que é isso aqui, ó? Olha só, tem lendas que existe um orfanato nesse acampamento, perto desse acampamento. E que aqui viveu uma garota estranha que estava com medo de água. Ela não tomava banho e não ia pro rio. Um dia, as garotas mais velhas decidiram dar risada da cara dela, prenderam as mãos dela e jogaram água nela. Ela tava tão com medo que fugiu. Não conseguimos achá-la por muitos dias. E, então, eles decidiram que ela estava morta. Mas, um dia, ela voltou nos pijamas dela, todo molhado, e matou todo mundo que fez bullying com ela. Depois disso, o espírito dela aparece no banheiro, na lua cheia. Beleza, irmão. A gente tá... é dia ainda, não é lua cheia. E não fui eu que fiz o bullying com a garota, tá ligado? Então, eu não precisaria me preocupar, né, não? Ó, tem um negócio aqui também. Tem uma foto, mano. Tem uma foto com várias pessoas, na verdade. Se for... Você... Ó, dizem... Ó, eu já vou anotar essa porra. 19h46. Anota aí no comentário, viu? 19h46. Porque vai que essa negócio aí é uma senha de alguma coisa, menobre. Tá ligado? Não é não, Coelhovski. Eu tô ligado. Ah, fica brincando comigo aí, seu otário. Vamos lá. 19h46. Eu vou ter que vir aqui, né, mano? Não tem nada. Tipo, nada mais assim que eu possa... Ahn... É... Usar. Mas também eu não consigo abrir nada, mano. Tá tudo fechado. Ai, caralho! Alguma coisa, Fê, correu. Xeriqueteirabá. Eu não sei o que eu tô falando, não. Gato, me ajuda, porra. Vai ficar aí olhando pra parede, ronronando. Dá uma zunhada nesse espírito aí, meu nobre. O que que é isso aqui? Ahn... Eu estava com medo. Eu não sabia... É... Como é que ia acabar aqui. Eu confiei nela. Minha amiga Ana. Me desculpe por não... Não... Não conseguir parar isso. Eu acho que talvez essa seja uma carta da amiga da menina que sofreu bullying. É... Então, aparentemente, a gente encontrou uma carta de uma amiga dessa menina que foi molhada porque tinha medo de água, né? E aí aconteceu alguma coisa... Tá vendo? Vocês acham que eu tenho medo? Ele jogou a bola daqui... Eu vou entrar aqui, porra. Qual é, Five Nights? Tá zoando com minha cara, rapaz? Ele jogou a bola daqui pra cá, mano. Ele jogou uma bola pra cá. Rapaz. Que barulho foi? Uaaaaah! Aff, Maria, caralho. Pô, não. O que é isso aqui, mano? Isso aqui é a foto de um navio vermelho, men. Peraí. Peraí, cara. Só porque fica fazendo barulho... Alguma coisa caiu. O gato... É, eu vou... Vai... É, peraí. Vai ficar escuro logo, logo. É melhor eu procurar por velas. O gato... Ai, caralho. Olha o coelho aqui, mano. Esse coelho miserável, velho. Olha só. Encontrei velas aqui. Pra que eu quero essas velas? Tudo bagaçada, mano. Tá. Essas velas vão ser úteis quando a luz... É, quando a noite cair. E tem três garotas aqui. Quem delas é a menina que ficou molhada, mano. Vamos chutar que foi a do meio. Tá ligado? Tá. Ó, Vanny do Five Nights. É melhor você me ajudar, viu? Tá. Vai ficar escuro logo, logo. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Talvez um tipo de acampamento, né? Aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho um saco de dormir aqui. Ah, beleza. Eu posso ligar as... Rapaz, eu sou um youtuber miserável, né, mena? Porque eu fui pra... É. Eu fui pra o meio da Rússia. Saí dos Estados Unidos pra ir pra Rússia, porra. Pra ver um... Um negócio, elemento paranormal. Zorra. Eu sou o Mr. Beast. É. Eu sou o Mr. Beast, irmão. Porra, por que minha câmera tá aqui? Ó, é da Zoom. Eu lá sabia que é da Zoom. Eu sou o Mr. Beast, meu nobre. Que nada. Tenho certeza que eu sou o Mr. Beast. Tá, tem uns armários da Oakley ali. Tem uma garrafa d'água. E tem o dicionário. Tem o dicionário só? Só tem o dicionário aqui? É, mano. Minha câmera tá ali. Eu acho que eu vou ter que fazer o vídeo do YouTube, né, não? Eu posso pegar isso aqui? Pega isso aqui. F? Não. E a minha câmera? Oxi. Nem começou e eu já tô... Já tá... É? Tá bom. Agora eu tenho a visão noturna do Outlast. Outlast 5, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mr. Beast, onde eu passei 12 horas preso dentro de uma escola abandonada na Rússia. Ai, Jimmy, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou entrar aqui, né? Fazer o quê, mano? Essa... É... Toda hora é isso. Tem um monte de pote aqui no chão, mano. Antes não tinham esses potes aqui, não. Tem alguma outra coisa... Tem uma foto de uma senhora, mano. Será que é a Baba Yaga, mano? Quem sabe? Olha, é assustador. Claro que é assustador, porra. Do nada fica aparecendo foto aqui. Ó. Tem essas ventila... Eu não gosto disso, não, mano. Como é que eu dou de zoom, mano? Ah, pronto. Eu dou zoom e de zoom. É isso aí, mano. Vamos lá. Tá. É... Máscara de gás. Era só eu dormir, né? Mas eu acho que eu vou ter que entrar aqui nesses lugares. Se eu der zoom, não. Não é igual ao Outlast. Porque no Outlast, pô, tinha uma manha. No Outlast 1 tinha uma manha. Eu vou mamar, não vou... Ai. Calma aí. Ai, caralho! Calma, porra! Tem ninguém aqui, não? E aí, moço? Tudo bem? Esse coelho de novo fazendo essa traquinagem, mano. Eu vou passar a noite com o coelho. O pior é que eu já tô com medo do caralho. Ó, alguma coisa brilhou aqui. Você tá vendo? Pois é. Pra esse pontinho de brilho virar o satanás, é daqui pra ali. E aí, irmão? Nada aconteceu. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar alguma coisa? É isso, mano? Será que tem algum... Alguma nota ali? Não sei. Ai, caralho! Porra, toda hora esse negócio dessa pessoa correndo durante... Pra lá e pra cá. Calma, porra! Parece que comeu açúcar pra caralho, tá ligado? E tá... Uou! Não é possível, velho. Pegou aqueles açuquinhas do shopping, tá ligado? De papel. E agora tá louco dentro da escola, meu irmão. Não é possível. Fudeu. Toda hora é um bling bling, um toque toque. Rapaz, é isso. Que negócio é esse aí? Ó, o coelho. É o coelho que tá... Tão ouvindo? Eu sei que vocês também estão ouvindo isso, irmão. Beleza. Não tem problema. Vocês acham que eu tô com medo? Tá com medo, coelho. Tá com medo? Eu não tô com medo, meu nobre. Alguém me prendeu aqui, não foi? Eu tenho certeza que alguém me prendeu aqui. Mas é isso aí. É daí pra baixo. Esse jogo aí. Irmã. Eu não tô mais com medo de você, não. Bora, porra. Abra aí uma porta. Faz uma opção viável pra mim. Na moral, fica toque toque, coque coque, kikiki, kakaká. Eu não consigo abrir mais. Eu vou virar. Ainda bem que eu virei antes do barulho, irmão. Pra eu não ficar com medo de virar e tomar um jumpscatty. Tá ligado? Aí o coelho fica sumindo o tempo todo. Essa porra, mano. Eu acho que eu não deveria ficar puto com o coelho, não, mano. Eu acho que ele que é o chefe da gangue aqui. Tá ligado? Ó, tem um negócio aqui. Nada aqui. Nada aqui. E nesse armário? Tem alguma coisa aqui no armário? Não tem, tá vendo, mano? Só tem essa bonequinha russa. E aí toda hora eu fico pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Como se tiver... É, agora tem um livro aqui, ó, mano. Tem um livro com o cara... Sei lá o que é isso aí que tá escrito em russo, mano. Se vocês conseguirem traduzir... É nóis. Porra, não tem nada aqui, não. Tem uma foto aqui agora cheia, mano. De novo, essa estrutura aí que eu não sei o que é num parque. Isso aí é aquela estrutura de parque de diversão, mas eu não faço ideia, mano. Do que seja, tá ligado? Tô sendo sincero com vocês. Eu não sei o que é isso aí, não. Se alguém souber, deixa o like aí embaixo, mano. Eu tô tentando inspecionar as coisas. A boneca... Ah, não. Pensei que a boneca russa tava toda bagaçada, mas não tá, não, mano. Tá novinha em folha. E tá esse barulho de mosca aqui, mano. Mas eu não sei o que que é, mano. Tá, aqui nos armários tem alguma coisa? Não tem? Não. Tem? Não tem, não, mano. Aqui não abre. Não tem como eu tirar essas paletes daqui. Nem daqui. Oh! Vou embora. Ah, cá cai, mano. Olha, não olhe pra cá, não, moça. Deixa eu falar pra você. Uma coisa. Um, não fui eu que te molhei. Dois, também às vezes eu tenho medo de água. Três, você não precisa fazer mal a nenhuma minha. Eu só tô fazendo um vídeo do Mr. Bicho aqui que ele falou que ia me dar 350 dólares. Calma aí, porra. Mamei. Ela me deu uma rasta pra cima, velho. Eu não sei nem o que que eu falei, porra. A menina me deu uma rasta pra cima. Oh, meu Deus, minha cabeça. Esse foi o episódio de esconde, esconde, extremo. O mais extremo da minha vida. Tá, agora o nosso objetivo é encontrar a nossa câmera. A menina deu um mata-leão na gente e acordou a gente aqui dentro. Toca música? Não toca. Ainda bem que essa porra não toca música. Mas fiquem ligadinhos, galera. Porque pode tocar música. E se tocar música, a gente vai ter que sair desse lugar correndo. Olha o pombo. Ah, e eu tenho comida pro pombo ciscar aqui. Claramente tem alguém aqui, mano. Eu não consigo ler o que que tá dizendo porque tá em russo. Eu preciso pegar o meu dicionário de inglês russo, mano. É nóis, então. Ah, então nenhuma... Isso é interessante. Parabéns pro desenvolvedor que fez isso aí, hein. Queria falar muita coisa, não. Mas esse cara tá de ha-ha-ha-tim-bum. Tá, ele... Eu preciso do meu dicionário em inglês russo. O gato tá aqui? Também não tá, mano. A Vennie do Five Nights at Freddy's também não tá aqui, não, né? Beleza. Eu não gostei desse jogo, não, menino. Eu vou dar a review negativa na Steam. Minha câmera! Encontrei minha câmera, tá vendo? Ó, pegar primeiro o meu dicionário. Depois eu vou pegar essa aqui, ó. Você não é bem-vindo aqui. Eu sei, você também não é. Ó, eu desafiando o fantasma mesmo, ó. O nome do... O título do vídeo vai ser, ó. Aquele que bateu na minha cabeça, pegou as velas. Eu tenho que descobrir o que tá acontecendo aqui. Eu literalmente acabei de... De... Desafiar o fantasma falando que ele também não é bem-vindo aqui. Mas não é, porra. Seu lugar não é aqui, fantasma. É em outro lugar. Tem que descansar em paz, meu nobre. Não precisa ficar aqui enchendo o meu... Ó. Brilhou ali. Ah, é normal. Aqui é a galera da escola em 1946. Eu acho que não faz sentido, porque o nome do jogo é Summer of 58, tá ligado? 1946 e 58. Tá meio diferente as datas aqui, mas tudo bem. Vamos ler ali aquela nota. Caralho, tem carne aqui mesmo. Estão cantando onde? Quem é que tá cantando? Quem sabe o que que tá cantando? Eu não quero ficar aqui não, mano. Eu vou ler aquela nota que eu falei que eu ia ler. Deixa a cantoria da moça ali. Onde é que era a nota mesmo? É aqui, mano. Vamos ler aqui, ó. Tais da noite onde, quando as pessoas caem no sono, não precisam de diversão e não precisam de um otário. E os sinos estão vazios e os olhos estão cheios de amargura. Os estados não sabem o que diversão significa para um tolo. O tolo decide que já chega. E ele, essa noite, usando um terno triste, aprisiona a corte e o rei. Eu estou triste de coração, mas o plano é alguma coisa. O otário não vai ser mais diversão pra você. Segundo... Ah, entendi. Eu acho que não entendi porra nenhuma, na verdade, se você for parar pra perceber, mas tudo bem. Cadê a cantoria aqui? Ai, tinha uma foto aqui. Por isso que tava rolando essa cantoria aí. Beleza, peguei a foto. Vamos ler. Eu vou ver aqui, ó. 1955 é a abertura do acampamento de crianças youth, né? Ou jovens. E aí tem 1955. Então, ó, tem 1946. Se vocês anotaram nos comentários, eu vou saber. E tem 1955. 1955. Tem duas datas aqui já, velho. Eu vou guardar essas duas fotos, mano. Porque pra mim possa ser importante o 55 e o 46, mano. Agora dá pra abrir? Antes não tinha... É, tem um sapatinho ali, mano. Pequenininho, tá vendo? Umas mãos, na verdade. Como se alguém estivesse andando como um animal, na verdade, né? Se você for parar pra perceber. Ai, caralho. Para aí, pô. Para de controlar minha câmera. Eu tô vendo. Eu vi, pô. Que isso aqui parece o quê? Eu preciso procurar alguma coisa nessa sala. Toda hora faz um choco, 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 choco. Mas eu não sei onde é que tá meu objetivo. Tá ali. Tudo bem. Não tem problema. Eu tenho que procurar alguma coisa nessa sala. Isso aqui é um quadro elétrico. Mas eu preciso encontrar um fusível pra que esse negócio aqui funcione. E o fusível vai ser lá no negócio aqui. Olha o bonequinho de novo, mano. Ó. Tem um relógio. Acabei de encontrar um relógio que não tem nada, né? Beleza. Eu tenho que encontrar alguma coisa nessa sala. Olha só. Tem pombos mortos ou são corvos. Será que talvez a garota tenha vivido aqui, mano? Olha, achei uma caixa de lâmpadas e um fusível, mano. Massa. Vou pegar isso aqui. Calma aí. Tem como eu dropar, mano? Eu não consigo dropar. Gê, não dropa, não? É porque tem uma foto aqui. Tá vendo? É. Eu vou ter que pegar isso aqui e levar. Uma caixa de lâmp... Ai, eu tenho que colocar as lâmpadas também porque não tem lâmpada nesse lugar, mano. Que maravilha. Ow! Caralho! Ai, caralho, meu coração. Ai. Ai, ai, ai. Eu não quero mais jogar essa porra, não, velho. Na moral, sem graça essa porra, viu? Nossa senhora. Vamos pegar o fusível. Não vai estar aqui atrás de mim, não. Aí, ó. Fusível. Turn on the light. Se correr... Oh, meu Deus. Se essa moça correr de novo, mano. É porque... Eu não sei nem o que que eu falo mais, mano. Eu não tenho mais palavras. Aí, liguei. Agora o rádio vai ligar. Eu vou desligar essa porra. Qual é o sentido desse rádio ligar? Me diga aí, ô chat. Qual é o sentido desse rádio ligar? Ah, Luca. Não. Esse rádio é a bateria. Por que ele ligou? É, não. São muitas perguntas que eu tenho que fazer aqui, velho. Tá ligado? Porque depois que aquela boneca correu daquele jeito ali... É, mano. Porque... É. É isso aí. Entendeu? Agora eu tenho que ir pra cama. Vai ficar escuro logo, logo. Calma. E a luz, porra? E a lâmpada? Tem três lâmpadas aqui. Não me faz colocar lâmpada de noite, não, moleque. Oh, meu Deus do céu. Sleep, né? É, a gente tá jogando Five Nights at Freddy's. Só que na Rússia. Tá. O relógio parou em 3 e 7 da manhã. Deve ser importante. Vou anotar. 3 e 7. Nunca se sabe, né, menor? Nunca se sabe. Tá. 3 e 7 da manhã. O relógio parou. Tô com minha câmera aqui. Não. É incrível como esse cara... Ele dorme... Ele deve fazer live de... Dele dormindo, menor. Com certeza é isso. Eu consigo pegar uma lâmpada dessa, mano? Não consigo, não. Por que o jogo me dá uma caixa com três lâmpadas? Se eu não vou conseguir usar a lâmpada pra botar aqui, mano? Me diga. Não faz sentido. Faz? É, mas agora eu que lute, né? Pra caramba. A mesma foto aqui. Tô achando esse lugar estranhão, meu. É sério. Antes eu não tava achando tão estranho assim, não. Mas agora eu tô. Tá vendo? Abre essa porra aí! Tá achando que eu tenho medo? Não tenho mais medo, não. Foda, né, menor. Esse espacinho desgraçado é complicado. Toda hora, toda hora eu tomo esse passo nas minhas costas. É, incrível. Ai, caralho! Não é possível. Não é possível, não. Ó, eu vi brilhar ali, vou. Não tô gostando. Oxi. Cê acha mesmo que eu vou ir lá? Ai, caralho! Essa mulher sumiu. Ela tinha uma moça ali, porra! Eu tô brincando. Eu não tô... Eu não sei. Agora é foda, porque quanto mais porta tem aberta, mais meu psicológico acaba, véi. É incrível. Eu tô escutando o passo. Eu tô escutando a porra toda. Não tem como eu tirar essas madeiras. Por que eu me tranquei aqui dentro, véi? Vem cá, o prêmio do Mr. Beast era tanto assim? Era 10 milhões de dólares? Rapaz, eu não tô gostando, não. Eu vou entrar aqui, foda-se. Tem alguém ali, ó. Respirando aqui, tá ligado? É, eu sei. Eu ouvi. Mas pra eu tomar um susto é daqui pra ali. Tinha uma moça ali, assim, ó. Eu fui abrir a porta. Por quê? Porque eu fiquei com medo pra caralho, não é não? Nada mais inteligente. E o jogo ainda te força a entrar em lugar escuro, né, véi? Incrível. O que você quer que eu faça aqui dentro, porra? Tá vendo? Ah, e o corpo foi... É, sumiu daqui. A comida, né? Porque eu tinha comida pra um mês. Aí sumiu. Beleza. Só tem o pombo agora pra eu comer, né? Essa caixa não tava aqui antes. Ainda bem que você falou. Porque se você não falasse... Tá, ela tá trancada. Seria interessante ver o que que tem dentro. Vou tomar no... Não. Foi de boa. Menor, eu tenho que dar a zoom, mano. Porque se aquela mulher, bicho... Me der um jump scary. A gameplay vai acabar. Tá ligado? É sério. O que que é isso aqui? Eu já tinha visto isso aqui. Não, são... Portões, menor. Qual é o sentido desse negócio aí? Ó. Ó. Ai, caralho. Alguma coisa... PQT. PQT, 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 pqt. Quebrou aqui o negócio, mano. Tá. Aí o cara pega e fala assim, ó. Ah, não. Tem fuzi... É, cada traquinagem. Ele falou que tem lâmpada na caixa, mano. Eu não tô gostando mais desse jogo, não. Eu tenho que colocar essa lâmpada aonde, véi? Eu não quero. Irmão, não quero mais jogar, não. Não quero. É aqui, véi. Onde é que eu boto a lâmpada? Eu não sei. É lá dentro. Por que que eu quero colocar a lâmpada aqui dentro? Ah, tá. Entendi. Pô, pelo menos ligou a luz. Liga essa câmera, oxe! O boneco tá achando que uma lâmpada vai resolver o problema de iluminação pública do Brasil. Não é não? Pô, é que resolveu um pouquinho aqui, vô. Mas eu vou botar minha visão noturna, que eu não sou besta. Agora é vazamento. É vazamento mesmo? O que que tá acontecendo aqui? Carai. A caixa aqui, mano! Pera aí, irmão. É, isso aqui já é diferenciado, meu nobre. Tá, tem uma caixa aqui agora. Essa caixa tem... Oxe, porra, é essa? Ah! E a caixa sumiu. E o boneco também. É de fuder, né não? Eu tomei o susto e não ganhei nada. Eu tomei sentindo um... Eu tomei o susto e não ganhei nada. Eu tomei o susto. E a caixa. Por que porra? Por que? Por que? Por que? Não, fala aí. Não, não. Eu quero que o chat fale. Por que meu canal não poderia ser um canal, sei lá, de Minecraft ou Roblox? Tinha que ser disso, né? Não. É foda. Eu mereço. Ai, oh! Olha esse little, little, rapaz. Da próxima vez que eu ver esse bicho, eu vou dar uma bicuda na cabeça dele. Tá aqui dentro essa porra. A gente vai ter que entrar. Já tô na merda mesmo. Bora. Você acha que eu tô com medo? Rapaz, a respiração tá pra cá, tá ligado? Eu sei o que é. Não. Eu não vou apagar essa porra. Eu não sou deluno, não. Mamei. Fecharam a porta, porra. Vocês tão achando que isso tem graça, é? Tão achando que isso tem graça. Caraca, sataras. Ó, na moral, 500 likes, viu? Trazer outro jogo desse Emika Games aí, viu? Se não for, não vou nem trazer. Alguma coisa caiu, segundo o meu fone, caiu desse lado aqui alguma coisa. Mas pode ser em qualquer lugar, né, mano? Depende do audio kill do jogo. Eu consigo ligar esse negócio aqui? Porra, acabou, é, acabou tudo. Acabou a luz, eu tinha três lâmpadas, não tenho mais nenhuma. O fusível foi pro Araki. É, é incrível, incrível como é que esse jogo consegue de zero a cem muito rápido, né? Se eu juro pra vocês, não, é sério. Se eu tomar um susto pra esse brother... É porque, assim, você tá vendo ele ali. Vocês não tão vendo ele? Eu também tô vendo o cara ali. Mas só que o que ele vai fazer? Vai pular, vai desaparecer, vai assoprar minha cama, vai me roubar, vai me dar... Vai me dar um arrasta pra cima? Eu não sei. Esse que é o problema. Caralho! Desgraçado. Tá bom. Tá, eu não tenho mais medo dessa porra, dessa corrida, dessa pessoa aí, mano. Tem uma chave aqui. Vamos pegar essa chave, beleza. De 1950, um escândalo muito grande aconteceu no orfanato. Os órfãos é... No orfanato para os órfãos, obviamente. O orfanato é para os órfãos, não é pra animais. Mas tudo bem. A enfermeira, cruelmente, estava, como é o nome, meio que fazendo bullying com quem morava lá. Um dos empregados mostrou violações de autoridade. A decisão feita foi fechar a instituição. Nós lembramos que o abrigo foi aberto, estava aberto desde 1944. E as crianças que foram deixadas, é... E as crianças que foram deixadas seus parentes durante a guerra moravam lá. Tá bom. Agora eu vou ser... Meu personagem vai ser um pai desaparecido. Porque ele vai morrer do coração aqui dentro desse orfanato. Tá ligado? Não poderia ser tipo Five Nights at Freddy's? Você faz um desenho. E aí... Uau! Ó, ali brilhou. Tem alguma porra ali, mano. O que é que eu peguei? Eu peguei uma chave que talvez seja pra caixa, né, mano? Aqui tá trancado. Eu tô suando litros. Mas tudo bem. 22 graus. Se eu tomar outro susto, beleza. Vai tá atrás de mim. Vocês querem apostar quanto que eu vou tomar um susto das minhas costas, velho? Que é isso? Quem sabe? Isso aqui é um diário, querido diário. Hoje é a abertura anual do meu acampamento. Eu me preparei por isso por três anos. Então, esse verão vai ser especial pra mim. Durante esses dias, eu vou trazer pessoas reais. Eu vou trazer... Voltei no tempo. Noite de 58. Então, aparentemente, esse diário... Entendi, entendi. Então, a gente vai voltar no tempo aqui agora. Depois de uma... Ok. Depois de uma tempestade severa, não tem iluminação no lugar. E eu que lute, né? Não. Tem um desenho aqui. Eu vou inspecionar essa sala toda antes de sair, mano. Porque eu acho que olhar as coisas me ajuda a não ter muito medo. Tá ligado? É isso aí, mano. Essa é a dica que eu tenho pra vocês aí do YouTube e do TikTok. Quer não sentir muito medo em jogos de terror? Veja tudo e abra todas as gavetas. É muito bom. Você não vai gritar. E eu também não vou gritar. Prestem atenção nesse tutorial. Como vocês podem ver, tem uma pessoa cantando aqui. Um pombo entrou aqui dentro, não foi? Isso foi um pombo. Não foi o satã, irmão. Tá. Um pombo entrou aqui. Abriu. Ana, nós precisamos correr. Isso tudo é por causa do diretor. Estava espiando... Na diretora, no caso. Eu estava espiando ela e ela estava falando com alguém sobre alguma coisa ruim. Você tem que acreditar em mim. Nós não temos muito tempo. Até que eu esconda a chave dela no closet. Nós conseguimos fazer isso. Por favor, me ajude. Beleza. Tá, então a gente tem que ir num closet aqui. Aí, ó. Abriu o closet sozinho. Aí, a chave aqui, ó. Beleza. Já posso pegar a chave. Beleza. A chave para o cofre. Ih, o cofre fica onde? Tem como parar? O que é isso aqui? Eu não sei. Onde é que está o cofre? Eu também não sei. Aqui abre? Não abre. Children. Ah, a galera está dormindo aqui. Mano, eu tenho que encontrar o cofre? É sério, mano? Será que tem aqui? Aqui abre? Não abre. Eu tenho que... Para de tocar esse... Clean, 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 clean. You filthy child? Quem foi que falou isso pra mim? Eu vou mamar, não vou? Eu vou de arrasta pra cima. A moça não vai aparecer aqui não, né, mano? O que aconteceu, porra? Oxi. Eu não faço ideia. Você não pode salvar, então. Calma aí. Porra, tem uma criança aqui dentro. Entendi agora. Que bizarro, mano. Aqui, a chave do cofre. O cofre é aqui, mas... Ah, tá. Eu consigo arrastar a cadeira. Tem uma criança presa na ventilação, velho. Que vacilo. O que é isso aqui, ó? E a cove... Puf. Tá, eu preciso de... Ah, eu preciso jogar gás pra dormir. Pra que todas as crianças sejam transferidas pro hospital... Do hospital pra cirurgia. E depois retornem. Esse filtro é uma... Tá, essa máscara de gás tá quebrada e tem um filtro que tá faltando. E aqui tem uma história, né? É que nós trabalhamos junto com o Alexei Ceguevete e o alfonato e eu agi de forma sem cuidado e recebi uma reclamação. O diretor disse... É, disse que teve que fechar o abrigo. Ele foi suspenso de... Do trabalho médico. Blá, 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 blá. Tá, aparentemente que aconteceu... Tá vendo essa porrinha? E essa porra tá me perseguindo em todos os lugares. Calma aí, meu nobre. Ó. Ai, entendi. Quem é aquele cara? Yacov. Um garoto especial que chegou no acampamento. É ele que é Yacov, porra. Ele não tem parentes ou alguém que é relativo a ele. E se transformou no meu favorito. Porque ele é tão similar ao meu filho Ivan. Eu realmente quero vê-lo. Yacov é um bom garoto. Mesmo que ele seja um bom garoto, ele não fala, mas ele entende tudo e faz tudo que eu peço. Nessa tarde, eu tive que me encontrar com a Alexei Saravaganas no abrigo, onde a gente costumava trabalhar. Ele pediu pra que a gente completasse o nosso contrato hoje à noite. Nesse dia... E esse dia vai chegar. Yacov vai me ajudar com isso. Antes de ir pra cama, as crianças sempre inventam algumas histórias de terror, enquanto os conselheiros colocam eles pra dormir. Isso pode distraí-los. Beleza, Yacov. Vamos conversar aqui, moleque. É Yacov o nome dele? Yacov. Eu sei seu nome, moleque. Vamos conversar aqui. De Yacov pra Yacov. Porra, Yacov. Eu tenho que colocar o cilindro debaixo da porta. Será que é essa porta? É, essa porta mesmo, mano. Eu coloco o cilindro aqui embaixo, que eu vou fazer todas as crianças dormirem. Por quê? Porque os brothers, eles querem fazer uma cirurgia em todas as crianças. Tá ligado? E é isso aí. Agora eu teria que usar minha máscara de gás. Né não, Yacov? Né não, Yacov? Ai, caralho! Porra, é essa, menor? Ele não tá me deixando ir embora, velho. Pega a máscara! Desgraçado! Ai, agora eu mamei. Vai ter um espírito grande aqui, que foi o cara que foi preso aí, junto com Yacov e a galera, né, mano? Certeza. Pega a câmera. Pega o dicionário. Eu não posso... E o diário de Marta, beleza. Vocês estão escutando também que eu sei. Alguém tá respirando. Aqui fora. É Yacov. É Yacov. Tá trancado e tem alguém atrás da porta. Yacov, porra! Sou eu, menor! Vou tentar... Fazer alguma coisa aqui, tipo, pegar uma lâmpada, tem... Eu pego, tem três lâmpadas. Eu pego uma caixa com três lâmpadas. O coelho satânico faz o favor de roubar todas! Beleza, Yacov. Eu sou, Yacov. 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 Me escute, Yacov. Bem... Deixa eu te falar, Yacov. A porta tá trancada. Tá ligado? Eu preciso de uma chave. Você falou que eu... Eu tô pior do que o Scooby-Doo, menor. Gaguejando pra caralho. Como é que eu saio daqui, velho? Se tá tudo fechado de... De... De pallet. Tá ligado? Esse que é o negócio. Como é que eu saio daqui? Eu não sei como é que eu saio daqui. Yacov falou. Vai e sai daqui, irmão. Eu tô falando. Eu sairia daqui se eu pudesse. Mas eu não consigo sair daqui. Bora, Yacov. Porra, ajuda aí, menor. Tem alguma coisa que tá fechando e abrindo o tempo todo, velho. Cadê o coelho, meu? Será que é aqui dentro, mano? Vamos entrar aqui pra ver. Aconteceu algum barulho por aqui, ó. Esse relógio de novo, mas eu não consigo... Agora eu peguei o relógio. Antes eu não tava conseguindo pegar o relógio. Agora eu consegui pegar o relógio. Quer fazer uma troquinha, Yacov? Eu tenho um relógio, meu nobre. Não quero mais nada, não. Fica de boa aí, mano. Vamos embora dessa porra, desse lugar. Não quer ir embora, velho. Essa aí é nova. Não quer ir embora. E agora? Onde é que eu tenho que ir? Ai, entendi. Eu peguei a página do diário da moça. E agora eu vou tentar me comunicar com o Yacov. Aqui, ó, mano. Pelo papel. Eu falei que eu sei o que aconteceu aqui. Eu pedi... Eu falei que é pra ele me ajudar, tá ligado, mano? Ou que eu posso ajudar ele. E agora ele me ligou. Se eu tomar um jumpscar depois de dizer que eu tava ajudando os caras... Olha o coelho. Agora ele tá RGB, mano. Oxi. Aí, ó. Uma investigação está acontecendo no desaparecimento de crianças e funcionários no campo de pioneiro Yunos, que abriu em 1955, depois, dentro da liderança da diretora Maria Toneliana A. A suspeita, nesse caso, é uma criança que estava vivendo nesse acampamento. O nome é Yacov. A evidência das vítimas... A evidência das vítimas foi encontrada no armário dele. O que aconteceu com ele e onde ele está agora, a gente não sabe. Yacov é aquele menino? Porra, Yacov. Tá barreado. Mentira. Você tá indo no shape, meu nobre. Ah! Nunca mais eu falo porra nenhuma de Yacov. Tá ligado? Eu vou tentar escrever uma carta aqui de novo. Tem uma caneta aqui. Mano, eu tô suando tanto. Eu li que as pessoas foram mortas aqui. Você fez isso? Por favor, me diga. E eu consigo... Então eu vou conseguir te ajudar. Com certeza não foi Yacov que fez isso, porra. Você acabou de ver que não foi Yacov. Yacov foi o cara que ficou preso dentro do coisa, mano. Eu fui acusado, mas eu não fiz isso. Saia daqui. Vou escrever de novo. Pare de me assustar, Yacov. Seu nome é Yacov? Você estava vivendo aqui sozinho por todos esses anos? Rapaz. Bora, Yacov. Responda essa porra aí. Enquanto isso eu vou investigar o que é aquele menino que saiu correndo ali, que não é Yacov. É outra criança. Caralho, o cara fez a redação do Enem, sim. Aqui eu consigo me comunicar com meus amigos. Nós asseguramos esse lugar porque é a nossa casa. Um monte de pessoa vem aqui só pra quebrar as nossas coisas. Mas os meus amigos vão me ajudar a espantar os estranhos. Eu tenho medo que alguém me veja e diga que eu moro aqui. E todas essas pessoas vão vir até mim. Então, porra, Yacov é vivo mesmo? Não é possível que Yacov estava vivo esse tempo todo. Quem são os seus amigos? Eles estão aqui também? Olha. Estranho pra caralho, né? Não. Eu estar dormindo num lugar com um brother aqui dentro. Porque aí, ó. Se você for parar pra calcular, Yacov deve ter uns 55 anos menor. Os espíritos desse lugar. Aqueles que foram torturados aqui. Eles ficaram trancados aqui. Até esse dia. Na tarde, depois que... Na noite, depois que as luzes apagam. Alguém veio. Provavelmente é a pessoa que avisou o diretor. Ou foi a pessoa com quem o diretor falou. Ele não me encontrou. Eu acho que é por causa desse... É por causa disso. Ele aprisionou todos os residentes aqui. E o diretor também. Então, fui eu... Eu tava jogando no... É. Eu tava jogando em 1950... Ai, caralho! Tava na hora, né, menor? De tomar uma porra de um Jumpscare. Tava legal conversando pelo MSN com o Yacov ali. Tudo isso foi planejado pelo diretor do acampamento. Pela diretor do acampamento. Você tá falando... De quem você tá falando? É... Que tipo de pessoa você tá... Alguma coisa ali. Alguém tava batendo naquela janela. Ainda bem que eu não olhei. Tô no MSN com o Yacov. Vai, porra! Pega o papel. Alguém tava batendo nessa janela aqui, ó. Ou foi nessa ou foi nessa, não foi? Quem sabe? Yacov já respondeu o MSN. Foi tudo ela. Eu vi a diretora conversando com alguém num hospital antigo perto do acampamento. Eles concordaram que... Eles iriam fazer o trabalho durante a noite. Então, eu realizei o que... Me foi dito com nós. Mas eu não poderia... Eu não consegui avisar a todo mundo. Eu não vi quem estava aqui porque eu estava com medo. Então, eu me escondi. E de manhã, eu fui até o prédio e não encontrei ninguém. O cofre dela também não estava lá. Eu pensei que o homem e os assistentes dele tinham pegado todo mundo e escondido os corpos no prédio. Eu tenho que ficar aqui... Eu tinha que ficar aqui e viver dentro das ventilações. Foi realmente isso que aconteceu. Pelo menos isso que a gente viu acontecer, né? Tinha um moleque aqui, ó. Da última vez. Tem até umas mãozinhas ali, mano. Yacov não me responde mais. É a hora de eu entrar no... Ir pro hospital abandonado? You gotta be fucking kidding. Não é possível que eu... Eu vou sair daqui e vou ainda pra um hospital abandonado. Ai, caralho! Orra! Que onda é essa aí, irmão? Apagando a luz? Sacanagem da... Mizinga? Bora. Cheguei no hospital porque Yacov falou que ia ter prova de do que aconteceu... Do que aconteceu aqui. Nesse hospital abandonado, né? Incrível. Vamos embora. Sem brincadeira... Sem brincadeira e sem medo, Yacov. Me ajuda. O Yacov poderia me ajudar esse moleque. Eu não sei o que foi que aconteceu, meu nobre. Ainda bem que eu não vi nada. Eu só vi... Porra! Tamo em casa. Rapidão, meu. Não tem nada que eu possa... Não tem nenhum chain breaker. Porque a única porta que pra mim abre é essa aqui, né? Deveria abrir, mas não abre, tá vendo? Esse cara não tá... Ai, caralho. Fui pra outro lugar. Fui pra dentro de uma clínica aqui, ó. Em 46, depois da guerra, milhares de crianças ficaram em abrigos depois de perder seus pais. Um alfonato... Um alfonato pra manutenção dos alfons foi construído. E foi trabalhado durante... Embaixo da liderança de militares. Parou, porra! Nessa brincadeira, vocês estão ligados que eu vou virar uma vez e vou tomar um... Um pesadão da Isa, né? Não! Ela vai falar não sei o que, porque esse é pesadão. E tô na minha caixa dos peitos. Vai vendo. Vai vendo o que eu tô falando pra vocês. Porra, irmão! Eu não gosto de nada disso. Mas eu já tô aqui mesmo... Porra, mas essa sala é muito grande? Que nada! Eu pensei que era uma sala 4x4. Mais tranquila, ó. O Baby Bridge do... Eu não tô conseguindo mais falar nada, meu nobre. É sério. Eu não estou conseguindo mais falar nada. Minha habilidade de fala acabou. Minha habilidade de fala foi embora. Acho que há uns 3 sustos atrás, mano. O doutor do alfonato foi detido por... Tráfico de órgão por 6 anos. Caralho! Ele fraudulentamente fez diagnósticos incorretos e performou operações pra remover rins. Tá bom. E depois disso, o alfonato foi fechado. Então, aparente... O cara fez o empreendedorismo de rim infantil, meu. Por quê? Porque, tecnicamente falando, os rins das crianças são os mais saudáveis. Se você for para prestar atenção. Então, essa porra tá sorrindo agora. Tá vendo o que eu disse? Então, ele pegou os rins saudáveis. Que foram os rins das crianças. E... Deu para os outros, né, minha? Por isso, o gás... Agora tudo faz sentido. Aí, ó. A gente já descobriu. Bora, embora. É. Poderia ser assim, né, meu? Descobri, vazei. Ia ser maravilhoso. Ia ser como um passeio à Disneylândia. Mas nunca é assim, irmão. Por que não? Pô, meu coração tá doendo, velho. Minha cadeira tá falando assim, ó. Se você se jogar de novo, eu vou quebrar. Ah, ele falou que ele tem um corta-corrente na mochila dele, velho. Eu sei lá o que que é. Ui! Bora. Bora, 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 bora. Se eu parar, irmão... É isso. Se eu parar... Caralho, a porta trancou. É, eu tenho que terminar o que eu comecei. Pega esse! Olha só. Eu tenho uma arma. Agora, automaticamente, eu me sinto mais... Corta isso aí. Corta com o Engel Grinder. Cês tão ouvindo o fantasmático do Ben 10? É isso aí. Eu tenho o Engel Grinder. Não sei nem o que que é isso. Mas eu tenho. Porra, a Yacov me meteu uma traquinagem do Yacov, menor. Falou assim, cê vai entrar no hospital abandonado. Cê pensa que você tomou susto aqui dentro da escola? Eu abro? E aí? O que foi que aconteceu? Foda-se. Eu abri e não aconteceu nada. Eu sei o que eu estou fazendo de errado. Mas eu não tenho escolha. Eu tenho que salvar o meu filho, Ivan. Eu tive sorte que Alexei e não sei o que... Tá, então... É uma carta do diretor daquele orfanato falando que ele sabe que ele fez as coisas erradas. Mas mesmo assim, ele tem que fazer porque ele está fazendo em esperança salvar Ivan, que é o filho dele. Dela. Foi mal. Rapaz, eu vou ficar quieto. Já chega de conversa, tá ligado? O vídeo do YouTube poderia ficar quietinho agora, né? Ficar só um lo-fi dos passos e tudo mais. Olha só essa porra. Melhor seria se esse passo fosse de verdade mesmo, né? Não, mano. Tá, tem uma carta aqui, mas antes eu queria ver... Olha só. Outra coisa? Caralho! Tem uns corta-corrente. Tem 35 coisas aqui. Maneiro, mano. Tá, eu não tive tempo de salvá-lo. Eu não acredito nisso. Isso não pode estar acontecendo. Isso não é, meu, Vanetha! Sei lá o que é isso, mano. Tá. Ah, e se é hospital, querendo ou não... Enfim, eu não quero saber de muita coisa, não. Eu quero ir embora daqui. Vanetha, Irakishov, Iokov... Sei lá, mano. Deixa todo mundo aí, tô tranquilo. Não passou correndo. Eu vou tomar um susto frontal, velho. Eu tô sentindo. Ah, eu voltei pra aquele lugar. Ih, aquele bolt cutter é pra quê? Se eu tenho a maquita... A bateria... A bateria da maquita acabou. Tem como parar? Dentro desse lugar tem o quê? Eu não sei se eu vou conseguir chegar até amanhã. Porque hoje... O túnel de hoje está me perturbando. Eu quero correr daqui. Mas eu não vou ser pago se eu sair daqui. Eu escuto vozes. É como se eu não estivesse sozinho. Eu pensei que eu vi uma mulher. Parece mais uma silhueta, uma sombra. Ela foi até o closet. Não amei. Eu só precisava ler isso. Ela tá atrás de mim, não tá? Rapaz. Quem sabe? Cadê o closet? Caralho, tinha um closet aqui. Agora não tem mais. O lugar constantemente muda, né? É incrível essa porra... Eu tenho que parar. Ai, caralho. 12 horas dentro de um hospital abandonado. Que engraçado, né? Boneca satânica. Caralho, meu irmão. Chega de dor de cabeça, velho. Por que isso não acaba logo? Um corredor do caralho, né? Olha logo o teto. Oh, já tomei o susto da velha ali. Já foi. Mamei. Bora, bora. Bora acabar logo com isso. Abriu. Tu, caralho. Oh, meu senhor. Na moral, velho. Porra, uma criancinha. Valeu, fantasma. Porra, pelo menos você foi... Que caralho. Porra, uma pichação de fantasma. Eu não quero mais falar mais nada, não. Ai, pra porra, todo fantasma. Você, o fantasma, todo mundo. Pode vir. Venha. Não, eu quero que a velha apareça, menino. Porra, na moral, se eu tivesse nesse jogo, ia dar tanta bicuda em fantasma, velho. Aí, ó. Agora eu entrei em um lugar que não é convidativa essa porra desse lugar, velho. Um monte de caveira aqui dentro e um cara... E eu vou entrar lá dentro porque eu... Desafio do Mr. Bicho é foda. Todo dia tá ficando pior esse desafio do... Mamei. O corpo dela tá descomp... Não, não, não. Não se descompôs por ano, por todos esses anos. Irmão. Não desligue. Mamei. Zorra, velho. Esse jogo consegue ser o cão, né, mano? Olha, se eu tomar um jump scare, eu sei que eu vou tomar um jump scare pra você. É só eu me preparar que eu não vou gritar, velho. O corpo já caiu. Já tá atrás de mim. Babando pra me dar um jump scare, velho. Deixa aquele que me encontrar sentir a dor de uma mãe que perdeu a criança dele. Eu amaldiçoo todo mundo que não conseguiu me ajudar. Eu não vou apenas sair. Eu vou voltar. Eu tenho que pegar essa merda, né? Tá atrás de mim? Não tá, não. Tem alguma coisa aqui, mano? Há um certificado de morte. E um arquivo ultra secreto. Os documentos de 1958. Alex Sheregovic é sobre quem Maria falou. Respondeu a ela que ele não iria participar dessa... Ele não iria participar nesse tipo de trabalho recusado com ela. E que... No caso... Blá, 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 blá. Tá. Tá dizendo alguma coisa aí que ele negou trabalhar com Maria Shablinski, né? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Eu tô pronto. Eu tô pronto, velho. Na minha cabeça tá tocando gol de placa de trivela. Eu não sei porquê, velho. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tem um negócio... Fodeu. Menor, não tem nada na sala. Tem o que escrito aqui, mano? Eu não consigo ler. Eu também não leria, não, mano. Não vou mentir. Se sair da privada... Pelo amor de Deus, hein. Me dá logo esse susto, porra. Olha, tem uma caveira aqui. Uma faca, mano. Eu não tinha visto isso, não. Tem uma caveira... Ai, ai. Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Olha lá, sabia que... Eu tenho uma faca, porra. Não é possível que esse... Caralho, eu vou me cagar pra cacete. Zorra, que jogo desgraçado. Eu não vou jogar mais jogo de Emika Games, irmão. Emika, que se lasque. Se eu tomar auto-susto, eu vou ficar puto. Porra... Não é possível que acabou, velho. Acabou. Três semanas depois... Ainda tem mais. Três semanas depois... Eu volto no caralho da escola. Eu não estou na minha casa. Depois de três semanas. É sério isso? 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 De ir pra uma escola abandonada. Três semanas, meus nobres. Bom, galera. Esse foi Summer of 58. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. E se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos pra vocês. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu. Falou.